Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite para as famílias de Bar e Bat Mitzvah da Escola Laffer. Então, aqui comigo no Zoom. Boa noite também para quem estiver acompanhando pelo Facebook, ou pelo YouTube, ou pelo site da SEP. Boa noite para todo mundo. Essa é a nossa aula aberta de encerramento do semestre de preparação de Bar e Bat Mitzvah. E o tema dessa aula de hoje, o título, é falar da ponte estreita. A ponte estreita é uma referência a uma frase judaica atribuída a Rav Nachman, Rav Nachman de Bretzlaff. Rabino Nachman de Bretzlaff, um dos mestres racídicos, um dos primeiros mestres, das primeiras gerações de mestres racídicos. E eu vou compartilhar aqui com vocês o texto. E vocês vão me desculpar, mas eu vou até cantar. Quem quiser fechar os ouvidos para não me escutar desafinando, fiquem à vontade. É uma música super conhecida. Então, quem sabe vocês sabem cantar junto. E pode cantar, está todo mundo no mudo. Mas o mudo é um pouco desses paradoxos que a gente vive nessa época de pandemia. No começo da pandemia, o Rabino Rubem gostava muito de falar do fato de que nessa pandemia, ser egoísta e ser altruísta é a mesma coisa. Porque nessa pandemia, a gente cuidar de nós mesmos, que parece ser um ato egoísta, é também um ato que permite com que a gente cuide dos outros. E esse é um dos paradoxos. Tem vários outros. Mas um paradoxo do qual eu quero falar é que deixar todo mundo no mudo é o que permite que todo mundo cante. E com a tecnologia do Zoom, quando canta todo mundo junto, cada um canta num tempo diferente. O Zoom mistura tudo, diminui os volumes. E o fato de estar todo mundo no Zoom, permite que todo mundo cante junto. Então, esse ditado atribuído pelo Aurav Nachman, Aurav Nachman de Breslau, diz Kola Ulam Kulo Gesher Tsar Meod. Aqui a gente tem em hebraico, em transliterado e na tradução. O mundo todo é uma ponte muito estreita. Faltou a palavra muito aqui. O mundo todo é uma ponte muito estreita. E o fundamental é não ter medo algum. E, de alguma forma, talvez ecoe o que a gente está vivendo nesse momento. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Então, a música fala assim. Kola Ulam Kulo Gesher Tsar Meod, Gesher Tsar Meod, Gesher Tsar Meod. Kola Ulam Kulo Gesher Tsar Meod, Gesher Tsar Meod. Kola Ulam Kulo Gesher Tsar Meod. Vou tirar isso aqui e a gente vai começar um pouco essa conversa. Um pouco essa é a sensação, né? O mundo é uma ponte estreita. E, às vezes, a ponte estreita é da largura dos nossos apartamentos, nos quais a gente agora vive o tempo todo. E o principal é a gente conseguir cruzar essa ponte estreita, sem medo. Para quem teve as conversas comigo para matrícula na Escola Laffer, nos últimos nove meses, desde que essas conversas começaram a acontecer comigo, eu gosto muito da metáfora da ponte. Eu falo sobre o programa de preparação de Bar e Bat Mitzvah como a metáfora da ponte. O que importa é o que a gente encontra do lado de lá. A nossa conversa hoje com os alunos, com seus pais, com as suas mães, com seus avós, talvez, com as suas famílias, é a gente pensar um pouco como a gente imagina o que tem do lado de lá da ponte. E como, talvez, pensar do lado de lá da ponte ajude a gente a passar por esse processo. Além disso, para quem não checou sua caixa de e-mail, a gente mandou uma mensagem para vocês, um e-mail, uma carta do Rabinato da CIP, sobre cerimônias durante a pandemia. Talvez vocês tenham alguns comentários para fazer. Então, o que a gente vai fazer, minha estimativa é, são agora 6h36. A gente vai ficar até, talvez, 7h15, falando um pouco sobre a aula aberta em si. A partir de 7h15, a gente pode ter ali uma conversa de uns 20 minutos. Não muito mais do que isso, porque eu tenho uma atividade na sequência, mas uma atividade de uns 20 minutos. Uma conversa sobre as dúvidas que vocês têm, sobre a carta aberta, quem leu. E vamos para essa conversa, tá bom? Esse é o plano. A gente está nesse ciclo de leitura da Torá, no qual a gente está todo ano. E a leitura da Torá vai... Quem sabe dos alunos? Quem sabe os alunos, talvez, de mitzvah, que conversaram sobre isso. Como começa a Torá? Qual a história que começa a Torá? Se eles levantarem a mão, eu sou capaz de enxergar, e algum dos alunos, que é do dos alunos, vai me contar como é que começa a Torá. Quem não... Vocês aprenderam isso, pessoal, de mitzvah. Quem preferir, em vez de levantar a mão, se não estiver vendo, pode, no Zoom, ter um jeito de levantar a mão, virtualmente, se vocês clicarem em participantes. Entendi com a Bebel. Bebel, você quer... Vamos lá. Vamos você responder. Como é que começa a Torá? Não, não, Raquel. Eu me confundi. Raquel. Eu acho que começa com a criação do mundo. Perfeito, Raquel. Se tivesse nota aqui no nosso curso de Baribat, você ia tirar 10. Então, a Torá começa com a criação do mundo. E aí, depois, a gente tem a história de Noé. História bem trágica. História que a gente, em geral, transforma numa historinha de criança, vira brinquedo, brinquedo da arca, com os bichinhos. Mas é uma história de Deus muito decepcionado com o rumo que a humanidade tomou. Resolve começar de novo. E fala, eu vou fazer um dilúvio e vou começar tudo de novo. Uma história bem triste, que faz a gente pensar muito sobre a forma como a gente está tratando o nosso planeta e as respostas que o nosso planeta tem dado para a gente. A forma como o planeta tem indicado para a gente que não está nem um pouco feliz com o nosso consumo desenfreado, com o desmatamento, com o aquecimento global, em parte, a forma como o mundo tem respondido. Em seguida, a gente é apresentado por uma família muito especial, que eu sei que os alunos de Torá, também os alunos de Mitzvah, mas os alunos de Mitzvah já responderam. Os alunos de Torá começaram a estudar esse semestre. Quem dos alunos de Torá pode me contar quem é essa família especial? Quem é esse primeiro dos patriarcas sobre quem vocês aprenderam? Deixa eu dar uma olhada aqui. Quem vai saber dizer? Quem vai levantar a mão e falar, Estou vendo aqui, Rodrigo Arantes, eu não sei quem, mas cadê? Vamos ver, deixa eu tirar vocês do mundo e colocar vocês aqui. Qual é essa história que vocês aprenderam? Sobre o Abrão. Abrão, quem era Abrão? O primeiro patriarca. O primeiro patriarca. De onde ele veio? De Ur-Kasdim. E aí, o que Deus fala pra ele? Fala mais alto. O pai, o patriarca de um povo. Vai ser o patriarca de um povo. Deus chega pra ele e fala, sai da tua terra, da casa da tua família, do lugar onde você nasceu, e vai pra terra que eu vou te mostrar, porque eu vou fazer de você um grande povo. Resposta linda, perfeita. E aí, como chama o filho de Abrão, se lembra? Itzhak. Itzhak. E o filho de Itzhak, o filho de Itzhak que dá a sequência ao povo judeu? Jacob. Jacob. Então, Abrão tem dois filhos, na verdade. Itzhak e Ishmael. Itzhak é a genealogia que a gente segue. E aí, Itzhak tem dois filhos, Jacob e Esav. E a gente segue a genealogia de Jacob. E Jacob tem doze filhos. Esses filhos têm ali uma briga entre eles. Vão parar no Egito. E aí a gente conhece essa história. Em que festa a gente conta essa história de que vai parar no Egito e o que acontece no Egito? Quem lembra qual é essa festa? Qual é essa festa? Você sabe. Sabe. É a festa que o anjo passa por cima. Não? Então, vamos lá. Quem então lembra que festa é essa? Aqui, estou vendo. Paulo Jacobsberg. Alguém não pode responder pelo chat. Tem que ser aqui ao vivo. A aula interativa. Vocês estão mudos. Preciso sair do mudo. Deixa eu ver como é que eu tiro vocês do mudo. Espera aí. Espera um segundo. Deixa eu achar vocês aqui na minha lista. Aqui. Tirei do mudo. Foi Pessar? Pessar. Muito bem. Então, a gente comemorou Pessar, está certo? Para comemorar que os hebreus... Lembrar que os hebreus em algum momento foram escravizados, mas Deus escutou o clamor dos hebreus que estavam escravizados e estavam sofrendo muito. E aí Deus tem toda uma história. Tem a história das dez pragas. Começa com a história de Yoheved, que resolve teu filho. As parteiras, Shirá e Puá, que resolvem desobedecer a ordem do faraó, que mandou matar todas as crianças. E aí Yoheved, a mãe de Moshe, tem um filho. E Miriam, a irmã de Moshe, tem um filho. E a filha do faraó. Olha quantas mulheres importantes nessa história. As parteiras, Yoheved, Miriam, a filha do faraó. E graças a todas essas mulheres heroínas dessa história, o povo hebreu é libertado. E aí, na saída dessa história, tem a passagem do mar, que quem assiste novela, especialmente quem assiste novela da Record, conhece essa cena, todo mundo cruza. E aí a gente passa por Pesach. E aí passa um período de sete semanas, de cinquenta dias, na verdade. E aí depois de cinquenta dias, a gente se encontra na base do Monte Sinai. E a gente comemora Shavuot. E quem lembra aqui que comemora Shavuot? Vamos lembrar que Shavuot é a festa que a gente come coisas de leite, coisas de mel. Quem lembra o que tem a ver o leite e o mel com essa festa? Vamos lá, pessoal. Tenho certeza que vocês sabem. Estou vendo aqui uns pais, umas mães, olhando no celular para encontrar a resposta certa. Se não é para encontrar a resposta certa, eu não sei o que vocês estão fazendo olhando no celular. Está certo? Então aqui, estou sendo aqui generoso e dizendo que vocês estão olhando no celular para descobrir a resposta. Quem? Então ninguém sabe. Então em Shavuot a gente comemora... Oh, oh, Raquel! Opa! Quase que eu ia dar... A entrega das tábuas da lei. A entrega das tábuas da lei. E essa é uma visão que foram as tábuas da lei com os Dez Mandamentos, uma visão mais ampla que foi toda a Torá, uma visão ainda mais ampla que foi toda a tradição judaica, mas tem esse encontro que a gente recebe ali, tem esse encontro com Deus e tem esse momento de revelação que chama. E aí a gente começa a vagar um pouco pelo deserto. E o resto da história é a gente vagando pelo deserto. Essa jornada, está certo? Em algum momento da história, quando parecia que a gente ia chegar no nosso destino, Deus instrui Moshe a mandar doze escoteiros, doze pessoas para investigar essa terra, a terra prometida, a terra da qual emana o leite e o mel, e descobrir quem mora lá, quem são essas pessoas que a gente vai precisar conquistar. Será que vai ser fácil? Qual será que é a melhor estratégia? E vão esses doze enviados, um líder de cada uma das doze tribos. E quando eles voltam, e todo mundo acha que eles vão falar, a terra é maravilhosa, está tudo pronto, vamos entrar, está todo mundo ansioso. Dez desses doze dizem, não vai dar. A terra realmente é linda, flui dela leite e mel, os frutos são gigantes, e quem já foi para Israel e viu o símbolo do Ministério Israelense e do turismo, que são duas pessoas carregando um cacho de uva gigante que vai da altura delas até o chão. Vem dessa história, que realmente diz que os cachos de uva eram gigantes. Mas eles dizem, as pessoas também são gigantes. Perto deles nós somos como formiguinhas. Não tem jeito. Era melhor se a gente tivesse ficado no Egito. Pelo menos a gente era lá, a gente não morria, a gente ia continuar sendo servo, mas a gente não ia morrer. E só dois deles, Yoshua e Caleb, dizem, Verdade, tem umas pessoas poderosas, as cidades são fortificadas, mas a gente está com Deus, a gente vai conseguir vencer. E Deus, em castigo, Deus dizem, vocês estão chorando sem motivo, porque não tinha motivo para vocês dizerem que não ia conquistar, eu vou dar motivo. Então vocês vão ficar vagando 40 anos pelo deserto, eles ficaram 40 dias investigando a terra. Para cada um dos dias que vocês ficaram lá e trouxeram esse relato pessimista, vocês vão ficar 40 anos vagando pela terra. E aí, nesse momento, parece que a gente está, parece que hoje a gente está vivendo alguma coisa parecida com esses 40 anos no deserto. A gente está vagando, para quem leu a nossa, a carta, a gente fala que a gente imaginava, quando tudo isso começou, a gente imaginava que no final do primeiro semestre a gente ia estar próximo do final da pandemia, que a gente ia poder estar retomando as nossas vidas. infelizmente, a gente está agora com dúvidas sobre como vai ser o segundo semestre. Não é que a gente falou atrasou por um ou dois meses, agora a gente sabe que primeiro de setembro tudo pronto, vamos poder voltar para a escola, vamos poder ter a casa cheia para comemorar o jantar de Rosh Hashanah. A gente está um pouco nesse cenário. Levando um pouco a conversa para a minha apresentação aqui, trazendo um pouco, mostrando para vocês, a gente tem essa, tem várias piadas sobre esse aspecto, mas tem a ovelhinha que pergunta para a Moshe, a gente já está rodando há 40 anos, será que a gente pode ligar o GPS? Será que a gente pode ligar o GPS para descobrir como é que a gente vai sair dessa ponte estreita? E de onde a gente vai encontrar coragem para continuar nessa jornada? Está certo? Sem saber direito quando ela termina. Quando começou a jornada, estava todo mundo animado, quem sabe essa é a chance da gente limpar aquele quarto que está bagunçado. o de a gente colocar em dia as mensagens da caixa postal. Está certo? Não sei vocês, eu vou contar para vocês um segredo. Eu tenho na minha caixa postal, aparece aqui um número, acho que são 64 mil mensagens não lidas. Está certo? Talvez para mim essa quarentena tão longa ajude a colocar as mensagens em dia. Mas passadas as primeiras duas, três semanas em que a gente estava falando, não é tão ruim ficar em casa, mas tem para ficar com os filhos. Eu acho que a gente está todo mundo pronto para a gente voltar às nossas vidas normais. E a pergunta é como? A Torá fala dessa terra de onde jorra o leite e o mel. e qual será que é a imagem que cada um de nós tem dessa terra de onde flui o leite e o mel? Será que é um campo florido? Será que é um pouco esse paraíso que é isso que se encontra do lado de lá do arco-íris, do lado de lá da ponte, no final da quarentena, no final dos 40 anos? Qualquer que seja a metáfora que a gente vai usar, qualquer que é a imagem que a gente faça, será que tem do lado de lá? Como é que é essa terra? Será que é literalmente uma terra de onde flui o leite e o mel? Quando a gente pensa em mel, em geral, a gente pensa em mel de abelha, e mel de abelha vem da colmeia, mas em geral, quando a Torá fala que a terra de onde flui o leite e o mel não é mel de abelha, é mel de tâmara. Então, será que é literalmente uma terra onde todo lugar tem tâmara e vacas e aí flui o leite e o mel? Ou será que é uma terra onde a gente se diverte o tempo todo? Qual será que é essa terra para vocês? O que está do lado de lá dessa quarentena? E aí, deixa eu só mudar aqui um jeito como eu compartilhei, que é para poder a próxima tela funcionar. E vamos voltar aqui. Então, tem essa música que quem sabe os adultos conheçam e as crianças também. É da época em que eu era mais novo do que os atuais alunos de Bar e Bat Mitzvah, mas é uma música da qual eu gosto muito. Aquela altura da estrada já éramos quatro amigos. Está mais para trás do que eu queria. deixa eu tocar aqui de um outro jeito para vocês. Aquela altura da estrada e também olhadas, cada ilusão, negócio de louco. A cidade ideal de um cachorro tem um poste por metro quadrado. Não tem carro, não corro, não morro e também nunca fica apertado. A cidade ideal da galinha tem as ruas cheias de minhoca. A barriga fica tão quentinha que transforma o mundo em pipoca. Atenção, porque nessa cidade corre-se a toda velocidade e atenção que o negócio está preto. Restaurante nação do galeto. Mas não, mas não, o sonho é meu e o sonho que... Deve ter a lameira as verdes da cidade dos meus amores e quem dera os moradores e o prefeito e os varredores fossem somente crianças. crianças. Deve ter a lameira e os verdes a cidade dos meus amores e quem dera os moradores e o prefeito e os varredores e os pintores e os vendedores fossem somente crianças. A cidade ideal de uma gata é um prato de tribo afresquinha. Tem sardinha num bonde de lata, tem alcatra no final da linha. O vento é velho, velho e sabido e por isso já está prevenido. A cidade é uma estranha senhora que hoje sorri e amanhã te devora. Atenção que o somente é sabido é melhor ficar bem definido e olha a gata que a tua pelisca vai virar uma bela cuica Mas não, mas não o sonho é meu e o sonho que deve ter a melhor Então, quem conhecia essa música levanta a mão. os adultos todos e pouquíssimas crianças algumas crianças Então, pessoal, acho que é uma pergunta que a gente faz e aí eu vou dar um tempo para as crianças conversarem com seus pais e depois a gente vai voltar e vai ter uma conversa Uma pergunta que eu acho que a gente faz é o que está do lado de lá dessa dessa ponte Certo? Quando a gente cruza a ponte a gente fala que o importante é não ter medo ou quando a gente olha a travessia de 40 anos dos hebreus pelo deserto Tinha uma coisa que sustentava eles que era o fato de que eles tinham esse sonho de entrar nessa terra prometida e talvez cada um deles imaginasse a terra prometida do mesmo jeito que os quatro animais do saltimbancos imaginam que essa cidade ideal é uma coisa maluca e cada um o seu parque de diversões se é a cidade cheia de milho para galinha ou a cidade cheia de poste para o cachorro poder fazer xixi cada um tinha o seu sonho mas todo mundo tinha um sonho e esse sonho ajudava todo mundo a continuar andando eu acho que a coisa mais difícil dessa situação da pandemia hoje é que a gente está sem sonho a gente não sabe exatamente para que a gente está nessa jornada toda o que a gente vai encontrar do lado de lá então eu queria dar esse tempo a gente vai dar aqui uns três minutinhos para cada família conversar cada um entre vocês a gente vai abrir os microfones e a gente vai ter uma conversa aqui todo mundo sobre qual é esse sonho que a gente gostaria de ter depois que essa pandemia terminasse quando encontrarem a vacina e todo mundo se vacinar e a gente puder finalmente todo mundo sair na rua sem medo ir no restaurante de novo ir na sinagoga lotada poder brincar com os amigos no playground o que é esse mundo que a gente gostaria de começar a construir qual é esse sonho que a gente gostaria de ter do lado de lá qual é a terra prometida que a gente gostaria de encontrar e qual é o leite e mel que a gente gostaria de ver fluindo então três minutinhos para todo mundo conversar são seis e cinquenta e seis então vou dar quatro minutos para ficar redondo quando for sete horas a gente retoma aqui tá bom quatro minutos pessoal para a gente ter essa conversa tá bom que a gente gostaria que a gente gostaria E aí E aí E aí E aí E aí E aí Mais dois minutinhos, pessoal, vão amarrando aí essas conversas para a gente voltar e todo mundo encerrar aqui juntos. E aí E aí E aí E aí E aí Bom, pessoal, vamos lá. E aí 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 dar mais valor às pequenas coisas da vida. Como, por exemplo, poder ir na sinagoga, quando a gente quer, poder ir na rua, poder passear, coisas que a gente não dava tanto valor antes, a gente dá valor agora. É o seguinte, eu só quero perguntar para o Natan para eu ter certeza que essa live está sendo gravada e a gente vai colocar a tua frase aqui em transmissão no Jornal Nacional. O que você quer quando eu terminar a quarentena? Eu quero voltar a ir para a sinagoga. Então, pessoal, legal. Essas pequenas coisas da vida que a gente costuma não dar bola, né? Beleza, pessoal, obrigado. Salo Rapoporti. Estou vendo aqui a mãozinha levantada. Fala, Rafa. É que assim, tipo, por exemplo, um encontro. Tem várias pessoas que não dava tanto valor antes da pandemia. E quando chegou, começaram a dar valor só por causa, porque não podiam fazer. Aham. É. O que a gente discutiu aqui bastante é o que a gente mais sente vontade, a gente se percebe como seres de relacionamento, que a nossa vida tem movimento, e a gente perdeu um pouco isso. Então, acho que, como já foi comentado, acho que está pelo Pedro lá, talvez não tenham grandes sonhos. antigamente a gente sonhava com coisas grandes e talvez não dava valor àquilo que era o essencial. Eu acho que a gente viveu um período de sofrimento, de certa maneira, de isolamento, e que tirou um pouco aqueles grandes sonhos e trouxe para a gente aquilo que é, que está na essência do que é importante. Então, talvez a gente não queira encontrar todo mundo, mas tem pessoas que a gente quer encontrar muito, quer estar do lado, quer conversar, quer tomar um café, coisas que a gente acabou perdendo. Entendi, obrigado. Quem mais, quem mais quer compartilhar o que é esse esse mundo? O que é esse leite mel que a gente que a gente espera encontrar do lado de lá? Estou vendo aqui a André, claramente essa mãozinha não é do André, mas vocês estão com duas câmeras? Com dois, com... Não? Não, não. Onde será que está dando essa microfonia? Oi, 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 oi. Oi, oi, oi. Por que será? Não sei. Deu? Ah, se colocar o fone de ouvido vai resolver. Oi. Oi. Está dando eco ainda ou não? Não, agora não dá eco nenhum, agora está perfeito. Nós estávamos discutindo o quanto nós gostaríamos que a cidade fosse mais afetiva. São Paulo é uma cidade muito bruta com as pessoas. E essa é uma coisa que nós sentimos falta. Na cidade, na comunidade, né? Como comunidade. O que que na prática quer dizer se é uma cidade mais afetiva? Bom, de vista prático mesmo. O que que uma cidade mais afetiva faria diferente? As pessoas teriam mais tempo umas para as outras, seriam menos agressivas. que a gente estava conversando que São Paulo, as pessoas são muito agressivas, né? E o André, em especial, colocou que isso incomoda muito. As pessoas sempre gritando, brigando no trânsito, às vezes esbarram em você e sequer pedem desculpas. Hoje, não sei quantos de vocês acompanharam onde teve a greve dos entregadores de aplicativos. Eu moro a uma quadra da Paulista. Então, escutei toda a buzinaça e a polícia guiou eles aqui pela porta do meu prédio. Então, realmente, foi todo um buzinaço, mas toda essa história dos entregadores mostra um lado muito desigual da cidade, para a gente poder ficar, para a gente poder ter todos esses serviços de entrega do qual a gente está tão dependente nesses dias. Tem toda uma parte da nossa cidade que está vivendo sem proteção, sem máscara, sem álcool gel, sem acesso aos bons hospitais. A gente vê os números de... Tem essa estatística incrível que compara o número de pessoas infectadas por COVID em cada bairro. eu não sei se Moema ou Campo Belo é o bairro que tem mais gente infectada com o número de falecimentos. E aí, em Campo Belo, tem muita gente infectada, mas pouca gente morre porque tem acesso a bons hospitais. Ao passo que, na periferia, a taxa de falecimento é muito mais alta. Então, quero concordar com vocês. Uma cidade mais humana, que tem uma urbanização mais humana, que as pessoas se tratem melhor, mas também que a gente pense sobre cidade. a gente perdeu o Gilberto de Menstein esses meses, que era um grande pensador de como essa cidade podia ser mais humana. E talvez a gente, como comunidade, possa tentar, de forma conjunta, ocupar esses... Os americanos falam em calçar os sapatos, calçar esses sapatos gigantescos que o Gilberto deixou para a gente. Rodrigo Alperovic, estou vendo vocês agora. Então, a gente também, a gente concorda com o pai que falou, que a gente sentiu muito essa parte social, que a gente gosta de muita gente junto, a gente está sentindo muito essa quarentena, a gente quer dar muito mais valor às pessoas, à união de todo mundo. E mais a sinagoga também, que a gente sempre bate na tecla, ah, não, não vai dar tempo, é muito trânsito. Nós estamos sentindo muita falta disso, muita. E eu estou achando a nossa cidade muito triste, eu choro às vezes, de ver a nossa São Paulo parada. Nossa São Paulo está triste. Então, eu quero que depois dessa quarentena que a nossa São Paulo volte a ser a nossa São Paulo. E eu espero que as pessoas tenham aprendido sobre o que desrespeitar e não pensar no outro atrás. Então, tipo, teve as pessoas que não pensaram nos outros, que, no caso, são idosos, que andaram na rua sem máscara, pegaram o Covid e transmitiram para outras pessoas. Isso trouxe mais infectados e mais também, é, mais infectados por Covid, mais mortos. É isso. Um pouco dessa nossa responsabilidade um com o outro, né? Quem sabe essa história da Covid faça com que a gente aprenda. Pense mais, né? No próximo. Um pouco mais responsáveis. tá bom, pessoal, obrigado. Quem mais tem algum comentário, alguma contribuição, algum sonho que vocês têm para esse sonho, para esse mundo depois da quarentena? Qual é o leite, o mel que anima vocês quando vocês deitam na cama e fecham os olhos e sonham com esse dia? o que que é? Tô vendo aqui de novo, vamos lá. Podem falar. Então, o sonho seria que a gente conseguisse viver em maior solidariedade. E eu acho que isso aconteceu em pequena escala, em alguns, por exemplo, em alguns prédios que as pessoas se mobilizaram para fazer compra para os idosos. mas o que eu vi em alguns círculos de amigos foram pessoas se preocupando em formar mais comunidades. Então, eu vi pessoas, ah, onde que tem agora que não precisa mais ficar na cidade porque a tendência é o mundo virtual propiciar reuniões à distância, então, quem não vai precisar ficar fisicamente e poder morar mais longe? Pessoas procurando lugares para comprar casa mais longe e que sejam vilas que vivam já com regras mais comunitárias, de ter horta, de ter... Então, isso, no fundo, era um sonho antigo que todo mundo vivesse mais nesse comum e que em alguns momentos, em algumas situações estão virando realidade, pelo menos as pessoas estão querendo. Então, isso eu acho muito bacana, essa fraternidade maior, pensar no outro. Acho super legal também, quero destacar que a quantidade de gente que se reuniu, eu tenho vários amigos fazendo vaquinhas para distribuir cestas básicas, o grupo de jovens adultos, MOVE 2035, o grupo de jovens adultos está se estruturando na SIP, uma das primeiras atividades que eles fizeram foi se organizar para montar kits para COVID para moradores de rua, eu tenho vários amigos que estão se juntando e essa crise toda, eu também acho que levou a uma situação de maior solidariedade social, você falou da situação dos prédios, acho que um exemplo são os prédios, eu acho que tem negócios, no começo de um monte de negócio falando a gente tem acetato, vamos fazer aquelas máscaras, eu acho que de um lado as pessoas se mobilizaram, nem todo mundo, é óbvio, mas eu acho que de alguma forma e o meu desejo é que essa solidariedade não acabe quando eu descobrirem a vacina, porque tem uma situação de emergência e parece que na emergência todo mundo fica um pouco mais solidário, o problema é quando a gente resolver o problema e voltar para as nossas vidinhas, se a gente é capaz de manter essa solidariedade e como eu estava falando, construir uma cidade que de fato seja mais humana, seja mais solidária, seja mais organizada, estou vendo aí alguém querendo falar, pode falar, precisa tirar vocês do, deixa eu ver aqui só um segundo, aqui, pronto, eu imagino, assim, depois da quarentena, uma, que antes a gente, não se importava muito assim, lavar as mãos, tipo assim, sim, para antes de comer, para não entrar bicho, não comer bichos, mas agora a gente liga muito para lavar a mão, você sai de casa, quando você volta, você já lava a mão muito bem, depois você já lava a mão muito bem, acho que depois da quarentena também vai continuar assim, lavando mais as mãos, as pessoas lavando mais as mãos, cuidando mais da higiene, cuidando mais da higiene, tomara, tomara que seja assim mesmo, tomara que você tenha razão, e que a gente, tudo que a gente aprendeu na quarentena, a gente continue implementando depois, tomara, tomara que as pessoas, que está todo mundo assistindo, o serviço de Kabbalah, Kabbalah Shabbat da Sib, pelo Facebook, pelo Youtube, apareça todo mundo na sinagoga, a gente vai ter que alugar o Itaquerão, para fazer Kabbalah Shabbat, será? Olha que problema bom da gente ter, alguém fez aqui um comentário no Face, o Bruno Teodoro, disse, viver em comunidade, em geral, o comum, algo sustentável, hoje tenho a chance de manter minha órgão orgânica em casa, e evitar comidas estranhas, será que a gente vai adotar um ritmo de vida, um pouco mais, um pouco mais, né, saudável, e, Pedro Tasso Botkovski. Então, Rogério, eu queria fazer só um comentário, você sabe que eu sou, sou um pouco mais cético, viu? O desejável seria isso, que a gente saísse melhor, do que a gente entrou nessa, nessa pandemia, mas eu acho que não sei que vai acontecer o contrário, porque assim, que o menino falou, a higiene das mãos, é uma coisa que vai acontecer, uma série de coisas, e eu acho que isso vai trazer um afastamento natural, a gente vai ver, vai ter um distanciamento, esse distanciamento social, acho que ele vai continuar de uma outra forma, mesmo com a vacina, as pessoas não vão ser mais tão, talvez, calorosas, principalmente os latinos, de abraçar, eu estou um pouco sete, acho que nós vamos, que em geral, acho que o ser humano vai sair pior do que ele entrou, é uma, tomara esteja errado, é isso. Você sabe que antes do, antes de começar a pandemia, eu tinha essa história de dar dois beijinhos, eu até tinha esquecido disso, faz tanto tempo que eu não dou beijo em ninguém que eu tinha esquecido dessa história que eu dava dois beijinhos, sei quem lembra, quem ficava na saída do, lá da, do Shabbat, da CIP, o Rubem brigando comigo, porque o Rubem queria que a fila andasse mais rápido dando um beijo só, e eu querendo dar dois beijos, e demora um pouquinho mais, e eu falava que cada rabino tem que ter o seu slogan, e o meu era o rabino beijoqueiro, e agora, com essa história de, eu não tenho certeza se eu concordo com você, mas com essa história das pessoas manterem mais distância, sei lá o que eu vou, o que eu vou ter que adotar como meu slogan, entendeu? Mas, tomara que não, eu acho que, se a vacina, se mostrar como uma vacina que dura no longo prazo, eu acho que a gente vai voltar para os nossos, nesse sentido, acho que a gente volta para as nossas formas anteriores, espero que pelo menos as lições que a gente aprendeu, a gente aprenda a ser mais solidário, essa vida em comunidade, eu acho que tem lições que vão acontecer, a gente não vai viajar tanto para negócios, essa ideia de viajar para Nova York, para fazer uma reunião e voltar, acho que em algumas coisas a gente vai continuar com essas práticas, não tenho certeza se tudo. André! Eu, na verdade, só colocar um contraponto em relação ao que o pai acabou de falar, eu sou professora universitária e uma das coisas que os meus alunos mais sentiram falta foi o contato, eles colocaram em muitas aulas o quanto estavam se sentindo sozinhos e que esse modo dos operandes não era bom para a saúde mental deles. Então, eu acho que teve uma geração que foi muito impactada, que era uma geração muito tecnológica, que de repente se viu completamente dependente da tecnologia e agora eles estão falando não, eu quero ser humano. Eu dou aula para 300 alunos semestre e todos foram muito enfáticos em relação a essa questão. Então, espero que as pessoas voltem melhores, eu tenho esperança na humanidade. Tomara, tomara. Da tua boca para os ouvidos de Deus, você sabe que eu tenho uma vez por semana a gente faz um café com o Rabino e é uma oportunidade é um número limitado de pessoas e cada semana tem um tema. E algumas semanas a gente fez um café com o Rabino com famílias, com os filhos em casa, essa necessidade de que agora a gente é pai, mãe, professor, Bedel, melhor amigo, tá certo? A gente assumiu um monte de papéis e a gente teve essa conversa. E um dos comentários que mais me tocou foi quando uma mãe falou que durante as aulas, tudo bem, a tecnologia supre, o problema é o recreio. Porque quando tem esse intervalo de meia hora que a criança e todos os amigos vão para o pátio correr, brincar e tal, o filho dela falava que não tem com quem brincar. Agora eu estou no recreio e eu não tenho com quem brincar, que é bem isso que você está falando, tá certo? Porque de alguma forma a tecnologia supriu a dimensão técnica, mas essa dimensão do contato humano está muito mais difícil. Então, eu também acho que a gente vai voltar valorizando, como os comentários, os primeiros comentários, acho que a gente vai valorizar um pouco mais dessas interações. E, se Deus quiser, vamos construir uma cidade, vamos aprender com os nossos erros e retomar os nossos acertos. quem mais tem algum comentário? A gente está chegando no final, pessoal. Estou vendo aqui o Magnus que quer falar, mas a gente está chegando no final porque eu queria falar alguma coisa ainda sobre as cerimônias no segundo semestre, as cerimônias na quarentena. Magnus, pode falar. Espera aí que você, eu te tirei do mudo, mas a gente não te escuta. Não. Agora você se colocou no mudo de novo. Não sei se o teu microfone não está funcionando. Não, você está no mudo. Agora, vamos ver. A gente não te escuta. O microfone não está funcionando, eu acho. Não. Não te escutamos. Não te escutamos. Quem mais quer falar alguma coisa? Para a gente encerrar aqui um comentário final, talvez. Não? Então, bom, pessoal, só para colocar aqui um pouco de prévia da prédica dessa semana. Essa semana no Kabbalah de Shabbat sou eu. E um pouco de prévia do que eu vou falar lá na prédica. Mas depende da gente. Depende da gente construir esse mundo que seja mais solidário e mais humano e menos violento. Uma cidade que seja mais simpática com todo mundo e no qual a gente valorize as pequenas coisas e que a gente possa voltar a planejar os nossos sonhos, as nossas cerimônias de bar e bata, as nossas festas. Depende da gente. Às vezes, a gente acha que depende do governo, depende de Deus, depende de alguma coisa abstrata que a gente não sabe muito bem definir, mas a verdade é que depende da gente. Se cada um de nós dirigir de forma menos agressiva no trânsito, a cidade vai ser menos agressiva. Se cada um de nós pensar um pouco nas pessoas ao nosso redor, a cidade vai ser mais solidária e mais humana. Depende de nós. E é fundamental que a gente, vocês, crianças, que vocês, adultos, que a gente possa tomar iniciativa e possa passar a viver de acordo com os valores que a gente diz ter. A gente diz se preocupar com todo mundo, mas quantas vezes a gente não age se preocupando só com a gente? A gente não gasta pensando só onde a gente pode gastar menos dessa vez, sem pensar o sujeito que está do outro lado dessa transação. Se o que a gente está pagando é suficiente para ele ter uma vida decente. A gente corre e sai cortando pelo trânsito porque a gente quer ter certeza que a gente vai chegar na hora. Então, depende da gente. E se a educação judaica que a escola Laffer está dando para vocês ensinar só uma coisa, é a ser gente. Tem um ditado de Perkei Avot que diz Num lugar onde a humanidade tem falta, se esforce para ser humano. E se essa for a única coisa que vocês aprendam da educação judaica, vocês saírem daqui a dez anos e não lembrarem mais o que é Pesach e não lembrarem como começa a Torá e não lembrarem quem foram Avraham e Tzhak Yakov, que vocês lembrem dessa frase. Num lugar onde a humanidade tem falta. se esforcem para ser gente. Tá bom, pessoal? Então, a parte de aula aberta terminou. Agora a gente está em modo reunião aberta para quem recebeu, para quem leu, todo mundo recebeu, para quem leu a carta do Rabinato da CIV que a gente mandou. A carta é mais relevante para quem tem cerimônias acontecendo no segundo semestre, mas eu acho que é importante para todo mundo escutar e fazer parte dessa conversa. Porque a gente, de verdade, como a gente está dizendo, a gente não sabe exatamente onde isso para. Então, a carta fala que a gente não vai fazer cerimônias presenciais de bar e bat mitzvah, com certeza até o final de agosto. Isso não quer dizer que no dia 1º de setembro a gente comece a fazer cerimônias presenciais. Isso quer dizer que a gente está monitorando e que a gente nas próximas semanas espera poder tomar uma decisão com relação a setembro e, na sequência, uma decisão com relação a outubro. O que é certeza é que as cerimônias, do jeito que a gente tinha antes da pandemia, não vão voltar até que a gente tenha uma solução de saúde pública, até que tenha vacina. Mas é possível que, em algum momento, a gente possa ter um distanciamento grande entre as pessoas, que a gente volte a ter cerimônias presenciais, mas essa situação não está definida ainda. Agora, a gente vem vivendo a situação que algumas famílias tiveram que adiar uma primeira vez a cerimônia e várias famílias já estão no segundo, às vezes, no terceiro ciclo de reagendamento. E isso, a gente vê, tem gerado uma grande ansiedade em todo o mundo. E a gente decidiu desenvolver cerimônias para serem feitas de forma à distância, fazer a cerimônia à distância, para que isso não seja uma coisa totalmente distante da realidade. A gente está estudando, inclusive, como enviar os rolos de Torá para a casa das famílias, com instrução, para que a gente possa ter essa cerimônia, mesmo que à distância, com o rolo de Torá. E essas cerimônias, com essa cerimônia, o que a gente não quer é ficar perpetuando esse ciclo de esperando alguma coisa que vai acontecer hoje numa conversa que eu defini como uma prova de natação, que quando o nadador estica o braço para tocar na margem, a margem se move mais 50 metros. E o nadador continua nadando e quando ele estica o braço para tocar, a margem se move mais 50 metros. A gente, de alguma forma, para as famílias que tinham cerimônias agendadas para abril, maio, junho, a gente está vivendo esse cenário distópico de quando você estica o braço, você acha que está quase chegando, a cerimônia é adiada de novo. E a gente acha muito ruim esse cenário, a gente acha que é bom celebrar que chegou o momento de fazer bar o bat mitzvah, fazer isso de forma festiva, verdadeira, integral, plena, e ainda assim, quando a CIP puder estar totalmente aberta, convidar todos os convidados de vocês, esses jovens são convidados nossos para fazer uma leitura pública na Torá, e aí a gente celebrar com todo mundo essa leitura. Então a gente faria uma cerimônia, uma leitura de Torá, que seria a leitura do bar o bat mitzvah, e a gente, quando tudo voltar ao normal, quando a gente puder reabrir a sinagoga com todas as 500 pessoas num Kabbalah de Tchabat, a gente faria uma segunda leitura de Torá durante a semana, num sábado de manhã. Para as famílias que resolverem, que não estão interessadas nesse modelo, que preferem adiar a cerimônia, o que mudou é que até agora, quando a gente estava adiando a cerimônia, a gente mantinha, meio que em compasso de espera, a preparação com os professores individuais com uma aula a cada duas semanas. E a gente decidiu que a gente não vai mais fazer isso, porque isso, ao invés de ajudar, o que a gente queria é que os alunos continuassem prontos, mas ao invés de ajudar, isso estava gerando mais ansiedade. Então a gente decidiu que a gente vai interromper esses processos de preparação nesse momento e vai retomar essas aulas quando a gente estiver na proximidade da data. Quantos meses antes vai depender de cada caso. Uma criança que não começou ainda a se preparar vai começar seis meses antes. Uma criança que já estudou cinco meses e meio está já pronta, vai retomar, sei lá, três semanas antes. E para cada caso a gente vai definir esse prazo em conversa com as famílias. Então esse é o teor da carta. Queria dar aqui a oportunidade de vocês um pouco se manifestarem. Carta é sempre uma ferramenta um pouco unilateral. Eu queria aproveitar esse espaço de conversa que a gente tem. Como eu falei para vocês, a gente não tem muito tempo para ficar nessa conversa, mas talvez uns dez minutos a gente consiga para algumas famílias que tiverem algumas dúvidas sobre isso poderem fazer. Além disso, além dessa conversa, Rabino Rubem, Rabino Michel e eu estamos totalmente à disposição para conversar com vocês em outros momentos e para definir junto com vocês e com a família de cada um como vai ser a solução para o Baro Bat-Mitzvah dos filhos de vocês. Tudo isso dito, estou vendo aqui a Vivi já pronta para falar, então vamos começar essa conversa. Bom, boa noite para todos, super obrigada, Rogério, mais uma vez por um dia super bacana. Eu acho que a melhor decisão que vocês tomaram, infelizmente, trabalhar com a ansiedade das pessoas é uma coisa muito difícil, mas eu super apoio essa decisão, eu acho que não tem outra melhor nesse momento, porque a gente não sabe o que vai acontecer, ficar adiando esse processo, treinando para um dia que aí tem que adiar, então assim, super apoiados por essa decisão, eu acho que a gente tem que ter agora calma, paciência, eu no dia que a marcar a data da cerimônia da Alexi, a gente começou, foi no dia que começou a pandemia, então assim, a gente tem que ter respirar fundo, encarar, eu acho que a gente está agora num momento de expectativa, né, de melhora do que vai acontecer, eu acho que a gente tem que se preparar para a reconstrução interna, externa do mundo, enfim, já que a gente falou de solidariedade, né, entender tudo isso de uma forma abraçar essa causa e, mas super apoiados, eu acho que não tem melhor decisão do que essa, eu acho que é isso, eu queria até agradecer vocês fazerem isso, porque é uma coisa que realmente vai acalmar, pelo menos de algumas famílias, essa expectativa aí de realizar a cerimônia, né, não tem como ser diferente. Obrigada. Eu que agradeço, Vivi, obrigado. André, que na verdade não é o André, é a mãe do André. Letícia. Letícia, desculpa. Bom, eu recebi a carta e fiquei muito feliz, porque nós estávamos muito ansiosos, porque seria o semestre, né, de preparação individual do André. o que eu conversei com ele, e é uma coisa que ele expôs agora, ele foi ao banheiro, ele falou o seguinte, eu não quero fazer bar mitzvah antes de me sentir totalmente preparado, eu quero chegar lá na frente e saber o que eu estou falando. então, eu me propus juntamente com ele a nós estudarmos, como eu fiz conversão, eu tenho todos os materiais e eu vou estudar com ele durante as férias e o tempo que for necessário para ele se sentir preparado e depois ele vai para o treinamento individual. Tá ótimo, tá ótimo. E se você se você precisar de qualquer ajuda nesse processo, material, entre em contato com a gente. Não precisa depender só do material do Curso de Conversão. Vamos 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 ver juntos o que você precisa, tá bom? Tá bom, obrigada. Imagina, estou vendo aqui a família do do Rodrigo. Oi, eu li a carta, eu só queria tirar uma dúvida, não tá ainda na época do Rodrigo, mas é só uma dúvida que lá menciona que a Torá iria para a casa da criança. E a questão da transmissão com isso, porque daí a Torá vai para a casa de uma criança, depois vai para a casa de outra criança, faria uma desinfecção, fiquei só um pouco curiosa. Graças a Deus e a generosidade de muitos doadores, ao longo dos anos a CIP tem um número significativo de rolos de Torá, de Cifrei Torá, e a ideia é a gente colocar o rolo de quarentena, então o rolo vai para a casa de uma família e ele fica separado e não vai para a casa de outra família e vai um outro rolo e desse jeito a gente faça. Tem toda uma questão de logística que ainda está sendo preparado, está mandando confeccionar sacolas especiais para a gente poder fazer esse transporte, tem toda uma questão que o plano não está 100% pronto, mas a gente queria comunicar e dizer que a gente está fazendo tudo para viabilizar essa possibilidade. mais alguém com algum comentário? Não? Pessoal, primeiro eu quero do fundo do... Ah, peraí, eu estou vendo aqui o Salo Rapoporte. Vê se funciona aí. Sim, sim. Só uma questão, Rogério, para quem está com preparação para o ano que vem, com o Bar Mitzel para o ano que vem, foi até comentado aqui, agosto do ano que vem, fim de junho, julho do ano que vem, muda alguma coisa ou segue normal? Em princípio, eu acredito que agosto do ano que vem a gente já precisa estar fora dessa história, precisa estar do lado de lá do túnel. Como eu estava falando antes, a gente está em um cenário muito incerto, está certo? Então você fala assim, Rogério, você assina embaixo de que agosto do ano que vem vai estar tudo certo? Não, eu não assino, mas a minha expectativa toda é que em agosto do ano que vem a gente já esteja em um cenário. Do ponto de vista de realização das cerimônias, muito mais próximo do que era até, sei lá, fevereiro desse ano do que a incerteza que a gente está vivendo hoje. É óbvio que vai acontecer o seguinte, a gente teve uma onda grande de adiamentos do primeiro semestre, todo mundo que tinha cerimônia adiou, jogou muitas delas para agosto, várias cerimônias de agosto foram adiadas de novo, então indo para o primeiro semestre de 2021, a gente vai ter ao longo de algum tempo, talvez 2021 inteiro, talvez até parte de 2021, um calendário mais cheio porque a gente vai ter gente de dois anos e um semestre, sei lá, tudo depende de quanto essa história dura, está certo? Então, talvez a gente vai precisar fazer ali alguns ajustes, mas as primeiras medidas que a gente tomou foi dizer que as garantias de cerimônias individuais estavam suspensas, então a gente, na medida do possível, quando a gente estava reagendando, a gente estava tentando honrar as cerimônias individuais, mas na medida em que eu tenho muito mais alunos para enquadrar na mesma quantidade de dias, fica difícil esse gerenciamento no calendário, mas do ponto de vista da presença física, minha expectativa é que agosto a gente esteja de volta ao normal, de novo, sem garantia nenhuma, porque ninguém tem essas garantias hoje. Claro. Mais alguém? Tem algum comentário? Então, pessoal, eu quero primeiro, de verdade, do fundo do coração, agradecer a cada um de vocês. A gente sabe que é uma data central com a qual os pais sonham às vezes antes ainda dos filhos nascerem. É uma data em que a gente cria expectativa nas crianças. e a receptividade que a gente tem recebido. Tem gente que diz, Rogério, esse modelo da distância não é para mim, eu prefiro procurar uma outra data para agendar. Tem família que diz, vamos considerar, a gente gosta da ideia, vamos tentar pensar como isso pode acontecer para a nossa família, mas qualquer que tenha sido a resposta, a resposta sempre foi de uma parceria inquestionável. a gente está realmente tocado. Estou vendo aqui a Gabi Misny, que é diretora voluntária da Escola Laffer, está aqui, a gente está tendo conversas com as famílias e a parceria de vocês está sendo realmente alguma coisa fenomenal. O senso comunitário está assim, é profundo de um jeito que chega aos nossos ossos. Então, eu quero só agradecer a cada um de vocês pela parceria. A gente vai encerrar aqui essa aula aberta virtual. A gente retoma, tem gente que ainda tem aula na sexta-feira, sexta-de-manhã, sexta-tarde, mas são as últimas aulas do semestre. A gente retoma as aulas na semana do dia 3 de agosto. A gente espera encontrar todo mundo com as baterias recarregadas, morrendo de saudades dos seus morimes e dos seus colegas de Escola Laffer. E Deus queira que a gente saia desse túnel o mais rápido possível e que a gente tenha a coragem de atravessar essa ponte sem olhar para o lado. Tá bom, pessoal? Com muito carinho. Boa noite. Tchau. 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 Tchau.